Bem pessoal, estamos de volta aqui no Balão da Informática E nós vamos começar a montagem aqui do computador Esse computador aqui Esse danadão aqui com a 3060 Então o Brian vai explicar pra gente agora aqui Como é que é o controle de RGB Do que já vem no gabinete Você pode me explicar aqui Essa parte aqui pessoal Ele vai explicar pra vocês aqui Aqui é uma entrada Aqui é a entrada do botão do LED Aqui vai entrar a força pelo cabo SATA Cabo SATA E aqui vem as fãs Então esse controlador tem pra quantas fãs Seria aqui Aqui tem a primeira fã Que está aqui do lado Duas, três, quatro E aqui já é um controle Entendi, está vendo gente Já vem no gabinete Então pra quem não conhece o controlador de RGB Está aí Então é isso aí gente Vamos finalizar aqui E depois a gente volta já montando a placa-mãe Já no computador Ok? Um abraço pessoal E aí E aí E aí